Bom dia, agradeço a sua pergunta, foi uma reunião muito boa, uma reunião que vai democratizar ainda mais as propostas dos candidatos, vai ser um debate muito bom. Eu acredito que com essa reunião, no início da campanha eleitoral, vai permitir cada um dos candidatos expor mais as suas propostas e abrir um debate por uma São Carlos melhor. Então eu agradeço inclusive aqui o juiz que fez essa reunião para que a gente pudesse estar estabelecendo essas regras e também pudesse estar entrando nesses acordos que foram fechados aqui hoje.